Odeu,deu,deuá! Lula,lula! Odeu,deu,deuá! Lula,lula! Odeu,deu,deu,deuá! Lula,lula! Odeu,deu,deu,deuá! Lula,lula! Odeu,deu,deu,deuá! Lula,lula! Odeu,deu,deu,deu,deuá! Lula,lula! Odeu,deu,deu,deu,deu,deu! Lula,lula! Odeu,deu,deu,deu,deu,deu! Lula,lula! 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 Odeu,deu,deu,deu,deu! Lula,lula! Odeu,deu,deu,deu,deu,deu! Lula,lula! Lula,lula! Odeu,deu,deu,deu,deu,da! Lula,lula! Odeu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,deu,de Lula, Lula, Lula! Lula, Lula, Lula! Lula, Lula, Lula! Lula, Lula, Lula! Lula, presidente! Brasil, urgente! Lula, presidente! Brasil, urgente! Lula, presidente! Brasil, urgente! Do povo brasileiro! Lula, presidente! 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 Lula, guerreiro do povo brasileiro 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 Lula, guerreiro do povo brasileiro